E aí galera, beleza? Bob, aqui tem mais um vídeo pra vocês Bom galera, eu estou aqui pra trazer uma gameplayzinha de Slender Pra vocês E olha que eu tenho medo pra caralho de jogo de terror Mas vamos lá, né? Eu ainda tenho que postar vídeo Eu tava a fim de fazer uma gameplay, galera É que não fosse Minecraft, porque muito Minecraft enjoa Então eu resolvi fazer uma gameplay de Slender Aí você pega e fala assim Ah, sabe? Tá de estar de manhã, você tá jogando um jogo de terror de manhã Foda-se, 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 foda-se Então galera, era só isso que eu tinha pra falar pra vocês Então vamos pro vídeo Bom galera Tá abrindo aqui o jogo, então bora lá Parsec Production Ai que nome feio Vai começar Agora ficou tudo preto Presents Ah, presente o que? Já tô até com medo E olha que tá de manhã, hein? Olha que tá de manhã Slender Mano, Slender, velho Primeira vez que eu jogo esse jogo, galera Sério Tá cavando alguma coisa Galera, eu quero pedir desculpa pelo lag Se tiver um pouco aí Eu não sei se eu joguei assim Porque no meu computador ele só fica assim A 7 FPS A gente tem que procurar uma folha, né? Lagado eu sei que tá um pouquinho E eu sei que Q é ele Aí, ó E dá zoom Q volta pra trás Caraca Bom cara Se você não sabe como funciona esse jogo Nós temos que encontrar 8 folhas Ou Páginas Sei lá, tanto faz Que tá espalhada por essa floresta Cadê? Nenhuma, velho Vem cá, folha Eu tô chamando uma folha Eu acho que eu tô mais Só acho, né? Mas sei lá Talvez não seja Ou talvez seja Sei lá Pronto, eu tô começando a falar bosta Eu tô ficando com medo Berg Eu tô começando a falar bosta por quê, galera? Porque eu tô com medo Tô morrendo de medo Eu escutei passe de alguém Sem ser o meu Eita, achei que tem um frio na espinha agora Ai, meu Deus do céu Cadê essa folha? Já sei Eu vou andando pelo canto Pra ver se eu encontro alguma folha Assim que eu encontrar alguma folha Eu volto pra trás Ó, eu cheguei no canto Nossa, agora começou a travar demais Ai, eu tava toda animada Achando que era uma placa Mas não é uma placa Achei Achei uma folha E aí, galera Já achamos uma folha, hein? Vamos Veremos o que tá escrito aqui Será que é uma carta de amor? Ó, o Jubiscléia Ih, tá escrito aqui? Não Não, 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 não Clica Aí Eita Eita Ai, meu Deus do céu, Berg Me ajuda Eita Deu frio na espinha, Berg Não, faz esse barulho não Tô ficando com medo Para com isso Brincadeira besta Aí, eu quero fazer a gameplay Mas depois eu fico com medo Eu só achei uma folha Até agora Meu Deus do céu Me ajuda Bora achar mais Primeira vez que eu jogo esse jogo, hein, galera Primeira vez Vamos ver o que tem por aqui Poxa, deveria ter Tá bem pertinho assim, sabe? Eu vou tentar ir pra esquerda Que aquilo ali Avistei um oco Avistei, cadê? É aqui Avistei um oco, galera Avistei um oco Vamos ver o que é Um oco dentro de um oco Bem empolgante Vamos ver o que tem aqui dentro Tem nada Tem nada Será? Aqui não tem nada Vamos ver aqui Eu tô começando a dar devagar agora A impressão minha Acho que eu tô ficando maluco Parece que tem uma folha aqui Tá piscando Acho que deve estar do lado de fora Ah não, aqui mesmo Ah, galera Eu não entendo esses inglês, não Desculpa aí, mas O inglês aqui tá mal Eu não Não consegui traduzir, não Vamos pelo murinho aqui agora Ver o que a gente consegue encontrar Olha, achei a casinha Bora ver o que tem Olha É um banheiro? Ai, meu Deus do céu Banheiro é muita coisa de filme de terror Ai, meu Deus do céu Olha, tem uma cadeira E o que tem aqui? Ah, achei Agora eu tô do lado de fora Ai, meu Deus do céu Berga Que isso, é sangue? Não, não é sangue Ainda bem Ai, que isso Meu Deus do céu Esse banheiro é muito grande Não tem alguma coisa aqui nessa cadeira Não tem nada Não tem nada nessa cadeira Não tem nada Nessa cadeira Cadê essa folha? Eu não tô achando Cadê essa folha? Eu não tô achando Ai, filho Meu Deus do céu Meu Deus do céu, mano Fudeu Caraca, galera Caraca, mano Que susto, véi Meu Deus Mano, eu me arrepiei todinho, véi Cê é louco Crazy Very crazy Bom, galera Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Deixe seu like Se não é inscrito Se inscreva Pra não perder nenhum vídeo do canal E cara Eu acho que esse vídeo merece, galera 25 likes 25 likes Foi um susto muito engraçado Que eu tomei E besta, mano Foi um susto besta até Mas é porque eu tô olhando pra lá Porque eu tenho que ver a câmera Como é que tá gravando E o que tá tudo mais Não Mas é isso, galera Eu sou retardado, né Eu já sabia disso Vamos tentar bater 25 likes Porque foi muito da hora Galera Deixem nos comentários Pede pro Strike também Faz um jogo de terror Vamos ver eles se assistindo É isso, galera Falou